Não vale a pena despejar tecnologia nas escolas se, de facto, não se mudar todo o sistema. O sistema pedagógico, o sistema de formação dos professores, que é um pilar fundamental, os professores têm que ter formação para poderem, de facto, trabalhar com estas novas ferramentas, e a formação não é só da utilização das tecnologias do ponto de vista do utilizador, portanto, não é só saber mexer no computador, ou saber, no fundo, trabalhar com uma folha de cálculo, ou com o PowerPoint, não é só isso, não, é preciso dar formação aos professores, como é que, no fundo, se pode, efetivamente, dar um conjunto de informação, um conjunto de matéria, de uma outra, de forma completamente diferente daquela que eles estão habituados a fazer. E, portanto, é por isso que eu digo, a mudança é necessária uma mudança de paradigma educativo, que passe por uma outra abordagem completamente diferente da forma como se ensina, não é? E, portanto, em que as aulas têm que mudar completamente, portanto, o professor não pode ir para as aulas despejar a matéria, não é? Mesmo com computadores à frente, portanto, isso não funciona, não é? O professor tem de criar um modelo de aula profundamente interativo, interdinâmico, onde, de facto, os alunos são parte do processo da construção da aprendizagem. Portanto, não pode ser um processo, por exemplo, dando um exemplo, enfim, das telecomunicações, portanto, o processo não pode ser um processo de broadcast, tem que ser cada vez mais multicast, não é? Portanto, de facto, precisamos de um modelo pedagógico centrado nos alunos, centrado nas necessidades dos alunos, não é? E não do professor, não é? O professor tem de cada vez ser mais um mediador, não é? Um facilitador, alguém que está ali para apoiar os alunos nas suas pesquisas, não é? No seu próprio processo de construção do conhecimento, que tem de ser, de facto, cada vez mais em equipa, em grupos de trabalho, não é? E em projeto, e não em disciplinas também muito segmentadas, muito parcelares, portanto, o conhecimento tem de ser abordado de uma forma holística, isto é, no seu conjunto, não é? E isso é fundamental que haja, de facto, uma verdadeira revolução na forma como hoje se faz o processo de ensino-aprendizagem. Tem de haver aqui uma enorme revolução e isso passa também muito, de facto, pelo Ministério definir outro tipo de políticas educativas, não é? Portanto, este modelo que agora o Governo lançou da flexibilidade curricular devia ser aplicado não a 25% do programa, mas a 100% do programa, não é? Porque só assim é que podia funcionar, mas para isso também era preciso mudar completamente a avaliação, não é? A avaliação tinha de ser cada vez mais uma avaliação qualitativa, não é? E uma avaliação, de facto, que avaliasse verdadeiramente competências, não é? Aliás, como neste momento já é feito, por exemplo, no PISA, no Program for International Students Assessment, em que os testes do PISA, no fundo, avaliam competências e não conhecimento de per si, não conhecimento puro, não é? Por exemplo, os testes de matemática do PISA são... é a revolução de problemas matemáticos. Praticamente não há álgebra nos testes de matemática do PISA. E, portanto, no fundo, é isso que tem que acontecer também na avaliação em Portugal, na minha perspectiva, não é? Porque, na minha ótica, os alunos em Portugal são avaliados com base naquilo que não sabem, em vez de serem avaliados com base naquilo que sabem. Em nenhum momento do processo de avaliação nós perguntamos aos alunos o que é que eles sabem. Nós confrontamos os alunos com testes, com exames, que são autênticas armadilhas, ratoeiras, para eles falharem. O objetivo do sistema é mostrar que os alunos não sabem. É tentar fazer com que os alunos falhem nas suas provas, nos seus exames. Em vez de se dar a oportunidade, de facto, aos alunos de poderem mostrar o que sabem, poderem falar do que sabem, poderem escrever sobre o que sabem, a lógica está completamente toda ao contrário.